Hello, my dear student! How have you been? E aí? Beleza? Bom, vamos lá! Hoje eu vou apresentar outra irmãozinha da pronúncia para você, que é a irmãzinha Sean, honorável Sean. É a honorável Sean. Lembra? Palavras terminadas em S-I-O-N, você vai pronunciar Sean no final. E hoje você vai ver palavras terminadas em T-I-O-N, como que é a pronúncia? É Sean, então não é T-I-O-N, né? É informação, por exemplo, não é information, sei lá. É information, ok? Então, esse é só um exemplo. Bora lá ver mais exemplos de palavras terminadas com T-I-O-N, para a gente ver como é que é essa pronúncia? Situation, position, direction, condition, imagination. Então é Sean, não é T-I-O-N, não é information, imagination, sei lá. É Sean, right? E aí? Não se esqueça, fique amigo das duas irmãzinhas chinesas e você vai pronunciar esse finalzinho, S-I-O-N e T-I-O-N, do jeito certinho, igual no Ativo Fala. Bom, essa foi mais uma dica rápida para você. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, dá um like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo e continue me acompanhando nas outras mídias, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E peço para você, se você ainda não foi lá no meu site, se você não fez uma visitinha, vai lá, rotadafluencia.com. Well, that's all for today. See you very soon for another tip. Bye-bye! Tchau, tchau, tchau!